Olha a menina complicada Toda descarada me provoca loucamente Rebolando a sua raba Se faz de difícil, não quer sair comigo Faz tudo o que faz só pra mim ficar insistindo Olha a menina complicada Toda descarada me provoca loucamente Rebolando a sua raba Se faz de difícil, não quer sair comigo Faz tudo o que faz só pra mim ficar insistindo Tô caindo gostoso no balde dessa mulher Tô caindo gostoso no balde dessa mulher Olha a menina complicada Toda descarada me provoca loucamente Rebolando a sua raba Se faz de difícil, não quer sair comigo Faz tudo o que faz só pra mim ficar insistindo Tô caindo gostoso no balde dessa mulher Tô caindo gostoso no balde dessa mulher I'm unstoppable I'm a budget with no grace I'm invisible I will never save the pain I ain't so powerful, I don't need batteries, I'm so confident, I'm unstoppable today